Aqui na cidade alta, aqui na cidade alta Nosso bonde é bolado, paz, amor, aqui não falta Sabe onde cumprir, eu e desce Aqui na cidade alta, caralho Eu trabalho é porrada, eu trabalho é porrada Eu trabalho é porrada, é o bonde da alta Na Brasil ou na vermelha, esses caras da aula Falou de um 5-7, lembrei do bonde da alta É só bandido de elite, no bonde da falsa Caralho O que dá pra ver qual é, da chance a vontade é Os 5-7 colados, os menor tão revoltados Nós rouba voos, rouba áudio e até o novo centro Mas se tu for reagir O bonde aqui na alta, os menor são preparados Pra matar quem reagir, de largar o cuidado Mas se tu bater de frente, o nosso bonde sacaz Joga logo quando o corpo passa pro banco de trás O menor tão cheio de ódio, doidinho pra perder bala Fica de caô, vai tá rolando o porta-malo Rascando pela Brasil De carro, oitão de moto Quase 200 por hora O badal nem tirou foto Aqui na cidade alta Aqui na cidade alta Nosso bonde é bolado, paz, amor Aqui não falta, sabe onde cumprir DJ, eu e DS Mano, mano, bota o papo DJ, eu e DS Aqui na cidade alta Caralho Eu trabalho é porrada Eu trabalho é porrada Eu trabalho é porrada É o bonde da alta É o bonde da alta Na Brasil ou na vermelha Esses caras da aula Falou de um 5-7 Lembrei do bonde da alta É só bandido de elite Num ponte da falsa Caralho 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 O que dá pra ver qual é? Não adianta a vontade É o cinto sempre bolado Os menores tão revoltados Nós rouba voo, rouba áudio E até o novo centro Mas se tu morrer agir No bonde aqui na alta Os menores tão preparados Pra tratar quem reagir E se largar o cuidado Mas se tu bater de frente Com o nosso bonde sacais Joga logo o ponto do Passar pro banco de trás Com o menor tão cheio de ódio Doitinho pra beber bala Se tu ficar de caô Vai dar um rolo É no porta-mala Rascando pela Brasil De carro Oitão de moto Quase 200 por hora O Vardal nem tirou foto O que dá pra ver qual é? 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 O que é isso?